Oi minha gente, tô eu aqui de novo, professora Erika, pra contar a história pra vocês. E dessa vez eu vou contar uma história que eu ouvi desse passarinho aqui, olha. Olha, um passarinho dourado. E ele me contou uma história de ouro também, eu trouxe, eu acabei preparando aqui pra vocês. Quando ele me contou eu falei, tenho que contar essa história pras crianças. Eu vou contar pra vocês hoje a história de um rei, o rei Midas e o toque de ouro. É a história muito antiga, ela veio lá da Grécia faz muitos anos, eu não sei nem dizer pra vocês há quantos anos ela existe. E as pessoas vêm contando ao longo do tempo. E eu ouvi essa história de uma grande contadora de histórias e depois eu fui na internet pesquisar e vocês podem ir também depois. Pois é, essa história se chama o rei Midas e o toque de ouro. Havia um rei muito bondoso, mas muito ganancioso. Esse rei se chamava rei Midas. Ele era um rei riquíssimo. Tinha tanto ouro que já nem sabia mais o que fazer com ele. Era muito ouro, mas era muito. Faz assim comigo, olha. Muito, muito, muito. Pois é. Ao mesmo tempo que o rei Midas tinha muito ouro, ele tinha também um coração gigante. Gostava muito de ajudar. E certa vez ele estava lá passeando pelo jardim do seu castelo, quando encontrou uma criaturinha pequenininha lá machucada. Machucada. E ele foi lá, ajudou, cuidou dessa criatura. E a criatura era mágica. A criatura agradeceu, ficou boa. Um pequeno anãozinho. Ficou bom, o rei Midas cuidou, ajudou, deu remédio. Deixou que ele descansasse alguns dias ali. O rei Midas não sabia que aquela criatura era mágica, mas também era amiga dos deuses. Os deuses, os deuses gregos e Baco, que era o deus da alegria, conhecia aquela criaturinha. E ele foi lá e falou, Baco, o rei Midas cuidou de mim, cuidou tão bem, cuidou de um jeito tão legal. Você podia ir lá agradecer. Imagina se o deus Baco ia agradecer somente. O deus Baco chegou para Midas e disse, Midas, você pode escolher qualquer coisa, porque eu vou lhe dar de presente. Gente, olha, você cuidou de alguém que é da minha profunda estima e eu quero lhe dar um presente. Escolha o que você quer. O rei Midas pensou, pensou, pensou e descobriu. Ele queria como presente o toque de ouro. Como assim um toque de ouro? É! Ele queria que qualquer coisa que ele tocasse se transformasse em ouro. Ó, deus Baco olhou e falou, eu posso até lhe conceder esse desejo, mas eu quero te dizer uma coisa, você vai se arrepender disso. Midas estava certo de que não ia se arrepender nunca. E disse, eu quero o toque de ouro, eu quero que tudo que eu toque vire ouro, porque eu adoro ouro. Pois, o deus Baco concedeu o desejo a ele e ele imediatamente já saiu dali com o coração contente e satisfeito. Mas, o deus Baco disse para ele, calma Midas, o seu dom chegará pela manhã. Ele vai chegar na hora certa, acalme-se. Midas foi para casa, foi para o seu castelo e no caminho já estava pensando em tudo que poderia fazer, em quanto ouro ele ia ter dali para frente. Imagina, tudo que tocava vira ouro. Foi para casa, dormiu e quando acordou, ai, de manhã, com aquela preguiça, quando levantou-se da cama que pegou o seu lençol, tcharam, o lençol virou ouro. Midas já ficou contente, imagina, né? O lençol já virou ouro automaticamente. Levantou, tocou o shampoo, o shampoo virou ouro, a toalha virou ouro, a torneira do banheiro virou ouro. Desceu para tomar café da manhã. Enquanto sentou-se à mesa, a mesa posta com muita comida e ele tinha acordado com muita fome, aquele era um dia muito importante, afinal de contas ele agora era Midas, o rei do toque de ouro. A sua filha entrou correndo e antes que ele pudesse dizer que não, ela lhe deu um beijo de bom dia. Assim que ela beijou o pai, a menina também transformou-se em ouro, dos pés à cabeça, da cabeça até o pé. O rei Midas entrou em desespero, no mesmo momento, e agora o que ele ia fazer? Seu bem mais precioso, ele adorava ouro, mas o seu bem mais precioso era a sua filha. Ele ficou desesperado, procurou entre os seus pertences alguma coisa que pudesse ajudá-lo a fazer a menina não ser mais de ouro, mas não conseguiu. Então, ele foi ao Deus Baco, pediu a ele que por favor, por favor, por favor, retire esse dom de mim. Eu não quero mais ouro, eu não quero, o seu coração estava muito arrependido, eu não quero, não quero mais ouro, eu só quero que o senhor me conceda o direito de ter a minha filha de volta. O Deus Baco, acostumado a perceber quando as pessoas estavam erradas, chamou Midas e disse a ele, lave-se em água corrente de um rio e o seu dom será desfile. Mas preste atenção, o seu coração está certo disso? Claro que estava. Ah, o rei Midas não queria mais saber de ouro nenhum, ele só queria saber do seu tesouro de verdade, que era a sua filha. Então, ele saiu e procurou um rio, encontrou um rio de águas muito caudalosas, a água fria, entrou, banhou-se da cabeça até os pés e percebeu que a água foi ficando amarelinha e correndo, foi embora. Quando saiu de lá, conforme a orientação do Baco, Midas levou um balde com água, chegou no castelo e banhou a sua filha. A menina voltou ao normal. O rei Midas agradeceu, beijou e abraçou a sua filha e a partir daquele dia, ele decidiu que nunca mais ia querer viver de tanta riqueza, porque a sua maior riqueza era a sua filha e o amor que ele tinha por ela. E assim, assim, a história do rei Midas e o toque de ouro chega ao fim. Até a próxima! Tchau, tchau!